Olá, tudo bem com você? Estou aqui para desejar um 2019 extraordinário, fantástico, onde você possa acessar todos os seus recursos, onde você possa acessar as suas potencialidades e você possa expandir a sua sabedoria, a sua energia, o seu vigor, a sua autoconsciência, a sua inteligência para que você possa se conectar, a sua essência, que é uma essência divina, ou seja, nós somos filhos de uma inteligência extraordinária que desde o início nos proporcionou as tecnologias adequadas para que a gente possa se encontrar nesse processo de criação, de cocriação de uma realidade primorosa e contribuir para a expansão dessa sabedoria. Eu não sei se você sabe, mas a luz branca é a união de sete cores, então a luz do sol é branca, que ela bate nessa camisa e quando ela reflete as sete cores, ela reflete exatamente a luz branca. Uma camisa é azul porque ela absorve as outras tonalidades e ela reflete apenas a tonalidade azul. Em 2019, você possa ter a compreensão de que assim como as cores refletem uma essência que está associada a um padrão vibracional, a um padrão específico de energia, de vibração, ou seja, uma característica única que você possa compreender que tudo que você está refletindo no mundo é a sua essência. Ou seja, o mundo que você vê é um mundo visto através das lentes com que você percebe o mundo, ou seja, com o que você estruturou enquanto aquilo que você acredita e enquanto aquilo que você percebe. Ou seja, o mundo é do jeito que você vê porque você se colocou no lugar que você está. E isso é lindo porque mostra que nós somos seres mutantes, nós somos seres em progressão, nós somos seres em processos evolutivos e que você a cada momento da sua vida, você pode se conectar a novas possibilidades. O que eu quero dizer com você, a você, é que em 2009 você se responsabilize pela sua vibração, que você invista mais em você, que você cuide mais de você para que você possa devolver para o mundo o melhor que você construiu de maneira consciente. Daí uma oportunidade boa para você ver o que é que você está tão apegado, tão apegado, o que é que você está viciado, viciada. Ou seja, aquilo que você não tem controle, aquilo que na verdade controla você. Então, observe esses sinais para que você tenha coragem de ir além desses sinais. E eu vou trazer algo, algo muito especial que vai servir como uma orientação, vai servir como uma mão que vai te segurar nesse caminho. Nós, na semana passada, eu lancei uma promoção dos meus dois livros, não são 30 anos de experiências, de pesquisas, de tudo que me transformou. E aí nós fizemos uma promoção estupenda, foram apenas cinco dias, só que a gente teve uma demanda reprimida de muitas pessoas que não conseguiram adquirir. E nós resolvemos colocar no ar essa promoção, que é exatamente o meu livro Os Princípios Quânticos no Cotidiano, e deu um salto quântico na sua vida. São livros best-sellers, onde eu dediquei. Aqui está o roteiro da história que eu segui para me transformar na pessoa que sou hoje e que tenho procurado levar de forma amorosa e grata ao que eu me transformei para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos. Então, nós estamos mantendo a promoção até a próxima quarta-feira, vão ser mais dois dias, nós vamos manter essa promoção, onde você vai poder receber os dois livros com conhecimento, com esse potencial de trazer a sua essência, de trazer a sua luz interior, para que você possa ter um ano empoderado, para que você possa ter um ano empoderada, ou seja, um ano onde você possa vivenciar a transformação, você possa vivenciar o seu potencial de autocura. Então, esses livros vão estar disponíveis, como eu falei, até a próxima quarta-feira. Isso vai ser um presente de abertura de ano, a gente tinha fechado as inscrições, mas a demanda realmente foi muito grande. Eu fico muito feliz, porque eu sei que esses conteúdos vão entregar para você aquilo que já está dentro de você. Eles vão apenas despertar em você essa conexão com o seu potencial, com o seu amor próprio, com aquilo que é divino em você, com aquilo que transforma você para que você possa acessar as suas potencialidades e que você se transformando, você possa ser a luz do mundo. Da mesma forma que essa camisa branca está devolvendo para o mundo todas as cores que você possa devolver para o mundo, todas as tonalidades de tudo que você aprendeu, de tudo que você se transformou, de tudo que você evoluiu, de forma que você possa, resgatando o seu amor próprio, contribuir para um mundo transformado. a partir de uma pessoa transformada, é isso que eu desejo para você. E aí espero que esses dois livros, que fazem parte da minha história, que fazem parte da minha transformação, do meu processo, da minha jornada de autocura, possa inspirar você também nessa jornada. Um feliz 2019, com muita luz, com muito brilho, com muita energia. Pense alto, pense grande, se empuderem. Acredite que você é capaz, sim, de se autocurar. E você, sim, você merece ser feliz. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa extraordinária. Diga todos os dias para você, eu me amo, eu mereço ser feliz, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa extraordinária, eu sou demais. É isso que eu desejo para você em 2019. Um grande abraço e nos vemos nessa jornada quântica pela existência.